Bloco de Esquerda Toda a gente é bem-vinda à minha casa. Sou ama de creche familiar há 24 anos. Cuido de crianças dos 3 meses aos 3 anos de idade. O meu trabalho é muito gratificante. Cuidar delas, assiná-las a andar, a falar, a comer, a ir à casa de banho e a brincar. Trabalho 10 a 12 horas por dia, sempre no mesmo espaço e para um empregador definido. Há 24 anos que passo recebos verdes. Feitos os descontos, não chego ao salário mínimo. Não trocaria a minha profissão por outra. A minha vida são as crianças. E são elas que me dão esperança que isto é mesmo de mudar. A Romana Sousa trabalha há 24 anos para o Estado, a falsos recibos verdes. E o país é feito de pessoas como ela. Mas se a economia olhar para as pessoas, a solução sensata já sabemos qual é. Contrato em vez de falso recibo verde. Nestas eleições só há duas escolhas. De um lado temos os partidos que se têm revezado no poder e colonizaram o aparelho de Estado nos últimos 35 anos. Estes três partidos são o tripé do FMI. PS, PSD e CDS já se comprometeram para obedecer às ordens do FMI. E vão fazê-lo juntos no mesmo governo, formado a partir de um pacto para liquidar a economia com mais desemprego e privatizações, para vender lá fora a preços de saldo, os serviços públicos e os recursos naturais do país. O programa da Aliança FMI é a continuação dos PECs que nos levaram à recessão económica. Mas querem ir mais longe e prometem voltar a injetar mais dinheiro nos bancos depois de estes terem sido os grandes beneficiários das ajudas anticrise dos últimos três anos. O país já percebeu que os partidos que nos trouxeram a esta crise não nos vão tirar dela. Pelo contrário, vão beneficiar cada vez mais o sistema financeiro que vai continuar a indolir o imposto e a não pagar o produto do nosso trabalho. Isto já todos nós sabemos. Mas há uma outra escolha, que é a escolha de quem se bate por uma Europa onde haja proteção das pessoas e não apenas proteção dos especuladores. Uma escolha que envolve uma reforma fiscal corajosa com imposto sobre as grandes fortunas, com taxação dos movimentos para offshores, onde o sistema financeiro paga imposto como paga qualquer empresa. Esta alternativa, esta escolha, é o avesso da escolha do FMI.